Bora fazer um acabamento no estilo marceneiro americano? Tudo começa com um móvel que está previamente lixado até o grão 220, não precisa mais. E agora uma limpeza com o cleaner da Rumi Monocoat. Limpa todo o móvel, isso também vai fazer uma pré-hidratação na fibra da madeira. E agora com óleo Plus 2C, o puro e o acelerador. Agora a gente vai fazer toda essa mistura na proporção de 30%. E agora vem aplicando, isso é uma manta abrasiva branca, uma fibra mais fina, mais suave, mais delicada. E vem esfregando o óleo aos pouquinhos em toda a superfície da madeira. A gente tem que fazer isso em cada detalhe. E veja que o roxinho já começa a ganhar vida, ele estava meio sem graça. Agora ele começa a ganhar uma beleza. E essa beleza vai se conservar, porque esse produto vai proteger a madeira muito bem. Inclusive contra a água e produtos químicos normais do dia a dia. Como por exemplo um perfume. Se você quer saber mais sobre esse produto, eu fiz um vídeo completasso lá no YouTube. E vou deixar marcado também o fabricante e revenda desse produto no Brasil. E é isso, depois é só passar o pano seco, retirar o excesso e continua fazendo por etapas. Eu gosto de fazer sempre por etapas. E é isso. E o resultado é esse aí. Eu espero que você tenha gostado não só do móvel, quanto do acabamento. Depois eu mostro mais detalhes dele. E o resultado é esse aí. E o resultado é esse aí.